E aí pessoal, belezinha? O Edinaldo comentou Boa noite amigo, adoro seus vídeos. Me ensina a fazer um currículo? É claro que eu ensino, mas antes eu preciso saber se você quer que eu te ensine pelo computador ou pelo celular. Melhor ensinar pelos dois, né? Só pra garantir. E já que eu vou ensinar tanto no computador quanto no celular, esse vídeo vai ser um pouquinho maior do que o normal. Já que eu não vou ensinar só como montar um currículo, isso é fácil, como você ir lá e digitar o que você quer digitar. O mais difícil é você saber o que colocar, como colocar suas informações de modo que não fique informação demais ou informação muito genérica, de uma forma que os entrevistadores, aquelas pessoas que vão ler o seu currículo, tenham interesse por aquilo, saibam te encontrar mais facilmente e não fica ali com aquele monte de texto que não leva a nada, que conta a sua história todinha e fica um currículo ali totalmente desinteressante. Então, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Agora vem cá, presta atenção em mim. Você já parou pra pensar que a cada dia que passa, mais e mais condomínios estão surgindo? E cada condomínio desse que surge é uma oportunidade de trabalho a mais no mercado. Porque esses condomínios irão precisar do quê? Porteiros, zeladores, faxineiros, manutenção, piscineiros... Se tratando de portaria, vão precisar tanto de portaria remota quanto de portaria presencial. Então não tem razão pra você ficar desempregado. Pra te ajudar, vou deixar no link na descrição desse vídeo um curso tanto de portaria remota quanto de portaria presencial. E o mais legal desses cursos é que são online. Você consegue fazer em casa, pelo seu celular. Não precisa se deslocar até uma escola, não precisa pegar condução, gastar mais ainda. E o valor de um curso online é sempre mais barato do que um curso presencial. Isso porque eles não precisam ficar pagando prédio, luz, água, professores. É só realmente gravar as aulas e vender. Então vale muito a pena você fazer um cursinho pelo valor também. E falando de valor, nesse momento o curso de porteiro está saindo em torno de R$117. Dá praticamente R$4 por dia ali se você pensar em um mês. Então não sai caro pra você começar a trabalhar. E já no primeiro mês de trabalho você já consegue ter seu dinheiro de volta. Eu construí minhas três casas e comprei meu carro tudo trabalhando como porteiro. Então eu tenho um grande apreço por essa profissão. Já falei muito sobre essa profissão aqui no canal. Então vai lá assistir os vídeos pra conhecer. E não se preocupe. Se você comprar o curso e não gostar, achar que não é pra você, não tem nada a ver com o que você quer. Cara, pega seu dinheiro de volta em até sete dias. Então vale a pena. Vamos lá. Ligou o computador? Você vai clicar aqui nessa bolinha, tá pessoal? Duas vezes rápido. Google Chrome. Pode clicar. Vai abrir aqui a página do Google. E você vai digitar aqui nessa barra a palavra Canva. Aperta no Enter. E entra nesse primeiro site aqui, ó. www.canva.com Pode clicar. E esse site, pessoal, é o seguinte. Ele é gratuito, tá? Você pode se inscrever e se registrar nele gratuitamente. Você não vai pagar nada. E ele tem várias ferramentas, assim, de edição de imagem que você pode usar gratuitamente. Só que algumas coisas nesse site são pagas. Então assim, não precisa se assustar, tá? Você vai conseguir fazer o seu currículo sem gastar nada. Eu, como já sou registrado nesse site, não vou precisar fazer todo aquele processo de criar uma conta, nem nada. É só eu vir aqui e entrar com o meu próprio e-mail, tá? Que já tá cadastrado. Diário do Barroso. Então pode ir lá sem medo e fazer o seu cadastro. Assim que você terminar de fazer o cadastro, você vai entrar no site aqui, assim como eu entrei, tá? Nessa primeira página aqui. E nessa barrinha branca, você vai digitar a palavra currículo. E clicar no Enter. Nisso, já vai aparecer aqui vários modelos de currículo. Isso é o interessante desse site, pessoal. Ele te dá várias opções de currículos diferentes, coloridos, com foto, sem foto. Mas, aquela eterna dúvida, coloca foto ou não coloca foto? Eu recomendo que vocês não coloquem foto no seu currículo, a não ser que a empresa peça um currículo com foto, tá? Por alguma razão, não me pergunte qual, os entrevistadores, os recrutadores, não gostam quando o currículo vem com foto. Ou muito colorido, ou muito chamativo. Eles gostam que você monte o currículo da forma mais básica possível. Até porque a preferência deles é que você faça o quê? Primeiro que você crie uma conta no LinkedIn. E nessa conta, no LinkedIn, aí sim você vai colocar a sua foto. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o link desse LinkedIn e vai colocar no seu currículo. Aí sim, é assim que eles preferem trabalhar. Então, não fique tão preocupado em colocar uma foto no seu currículo. Na sua página do LinkedIn, já vai ter uma foto. Mas, digamos que você precise colocar uma foto no currículo, a empresa pediu. Eu vou ensinar pra vocês como fazer isso. Vamos lá, eu vou escolher aqui esse modelo da Ana Paula. Assim que abrir, vocês vão perceber que vai ficar muito pequenininho a imagem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui embaixo, nessa bolinha preta, e vão puxar ela pra direita, tá? Pode ver que fica bem maior e dá pra enxergar tudo certinho. Se puxar pra esquerda, ela diminui. Tá? Bem simples. Vamos lá, vamos deixar aqui bem grandão. Pô, mas agora não dá pra ver nada, né? Tá tão grande que não tá dando pra ver a foto dela. É só vir aqui nessa barra aqui no canto direito e subir, tá? Só isso. Vamos lá, tá a foto dela aqui. Como é que você faz pra trocar essa foto? Bom, você vai vir aqui no canto esquerdo, vai clicar nessa nuvenzinha aqui com uma seta apontando pra cima, tá? Clica nela. Aqui eu já tenho algumas imagens, tá? Que eu poderia usar. Mas, pra você poder usar as suas imagens, você vai ter que fazer o seguinte. Tá vendo essa barrazinha aqui, colorida? Fazer o upload de arquivos. Clica nela. E aqui eu já tenho outras imagens, né? Que eu poderia usar. Mas, certo. Vou clicar em alguma aqui só pra mostrar pra vocês. Nessa daqui. Ó, vai fazer o upload da imagem. Perceberam? Acabou de ser feito o upload. Agora é só clicar na imagem e arrastar pro lado. Jogar em cima da imagem dela. Prontinho. Como não tem interesse nesse currículo, eu vou fechar essa página aqui e vou voltar na página dos currículos. Eu vou escolher esse currículo em branco aqui. Sem cor, sem foto, sem nada. É da Juliana. Tá? Vou clicar aqui. Percebam que é a mesma coisa, né? Abriu a página aqui e ficou bem pequenininho. É só vir na bolinha aqui embaixo, puxa pra direita, que vai crescer. Né? Beleza. Aqui tá o nome dela. Juliana Silva. Clica duas vezes em cima do nome, apaga o nome dela e coloca o seu nome. No bom caso, eu vou botar o meu aqui, né? Jorge Barroso. Você pode colocar o seu primeiro e último nome, primeiro e segundo nome. Você que escolhe. Aqui, pessoal, vocês conseguem ajustar, quando ficar essa cruzinha assim, ó. Vocês conseguem ajustar a altura que o nome tá. Pode colocar mais pra cima, mais pra baixo, mais pro lado. Colocar aqui assim, alinhado com os outros textos. Você que escolhe. O que você achar que fica melhor. E o que eu gosto nesse site é que praticamente já vem prontos os currículos, né? Você só precisa realmente alterar algumas informações ali. Percebam só. Brasileira, casada, 26 anos. Aqui tá o e-mail dela. Aqui tá o contato. A rua, endereço. Tudo certinho. Você só precisa vir aqui e colocar as suas informações. No meu caso aqui, ó. Brasileiro. Brasileiro, casado, casado, eu nem sei quantos anos eu tenho agora, acho que é 27. Poderia vir aqui, colocar o meu e-mail, colocar o meu telefone, a minha cidade, a minha rua. Em vez de colocar a minha idade, posso colocar também a minha data de nascimento. Agora, abaixo das suas informações pessoais, tem um objetivo. Nesse caso aqui, já tá te dando um exemplo do que você deve colocar. Quando você escreve simplesmente a disposição da empresa, meu, é muito genérico, não chama atenção de nenhum entrevistador e não mostra que você é uma pessoa focada, que você tem interesse em alguma coisa. Parece que você, sabe, tá fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, o ideal é que você faça assim como ela fez aqui, ó. Atuar na área de logística administrativa. Ela colocou exatamente o cargo que ela quer, qual a área que ela quer trabalhar, né. Ela não vai trabalhar como recepcionista, faxineira, copeira, é... Sabe, ela colocou exatamente o que ela quer. E isso é o que você tem que fazer também. Você está procurando uma vaga pra auxiliar de produção? Então, coloca lá, auxiliar de produção, no seu currículo, tá. Esse é o seu objetivo. Porque, se não, fica muito jogado. Você está procurando uma vaga pra jardineiro? Coloca lá, jardineiro. Está procurando uma vaga pra porteiro? Coloca lá, porteiro. Pra faxineiro? Na verdade, acho que nem pode usar mais a palavra faxineiro, né. É nisso que vocês têm que se atentar também. Algumas palavras, alguns termos, já caiu em desuso. Então, obviamente, você tem que usar palavras ali que sejam mais politicamente corretas, né. Hoje em dia, acho que não existe mais o termo faxineiro, né. Não existe auxiliar de limpeza. Então, você vai colocar lá, objetivo, auxiliar de limpeza. Então, assim, seja focado no que você quer. Isso vai te dar um trabalho? Vai. Porque em cada vaga que você se candidatar, você vai ter que alterar o seu currículo pra realmente colocar ali o que você tem interesse, o que bate com a descrição da vaga. Porque esse é o mais importante. Assim como eu falo no meu vídeo sobre entrevistas, você tem que saber unir as suas qualidades, os seus objetivos com os objetivos com a vaga da empresa. Então, assim, não é qualquer um. Não é qualquer emprego que te oferecer, não é qualquer vaga que te oferecer. Não. Você quer uma coisa específica. Eu sei que pode parecer muito perigoso, pô, mas eu tô aceitando qualquer coisa. Pra mim, tá valendo. Eu só quero arrumar emprego. Mas mesmo assim, é bom que você se atente a colocar isso em cada currículo que você mandar, entendeu? Só pra mostrar que você é uma pessoa focada, que você tem um objetivo e que você não é qualquer um que vai aceitar qualquer vaga que jogaria nos seus peitos. Embora a realidade, né, muitas vezes é que você vai aceitar qualquer coisa, mas você não quer mostrar que você está desesperado. Muitas vezes você se capacitou, você estudou, você fez um curso pra trabalhar naquela área, e aí você vai lá e coloca no currículo a disposição da empresa. E aí, assim como eu, por exemplo, né, eu sou técnico de enfermagem. Aí eu vou lá e coloco isso no currículo e saio enviando por aí. Pô, a empresa pode pensar o seguinte, olha, não tem vaga pra técnico de enfermagem, mas tem pra faxina, eu vou jogando na faxina. O que que pode acontecer? Eu posso entrar, beleza, pela faxina e tal, e aí, assim que eu sair do aperto, eu vou lá e saio da empresa, porque não era essa vaga que eu queria. E aí, nisso vai gerar um problema pra empresa, porque, pô, o cara começou a trabalhar e já parou, agora eu vou ter que fazer todo o processo de contratação, de pedir currículo e tal. Então eles querem ser exatos ali na escolha deles. Eles querem, ah, eles precisam de alguém pra ser técnico de enfermagem, então eles vão contratar um técnico de enfermagem que esteja disposto a trabalhar como técnico de enfermagem. Eu sei que tudo isso parece muito óbvio, mas a gente acaba errando nessas coisinhas mesmo, sabe? Não colocando exatamente o que a gente quer no currículo. Mas, beleza, né? Eu esqueci de falar que aqui em cima, pessoal, nessa parte aqui superior, ó, tem várias ferramentas, né? Onde você pode colorir a sua letra, mudar a sua fonte. É, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui tem várias cores diferentes, tá? Vou escolher o verde. Pronto, escolhi. Mudou a cor. Olha só. Não ficou legal, ficou feio pra caramba, mas, entendeu? Dá pra você fazer essas alterações assim. Não recomendo que faça, o melhor é preto e branco mesmo e é isso. Dá pra você mudar a letra, colocar ela mais curvadinha assim como eu fiz agora. Tem várias ferramentas interessantes aqui pra você poder trabalhar o seu texto. Vamos lá, colocou o seu objetivo? Ah, quero ser porteiro, quero ser isso, quero ser aquilo. Enfim, vamos pra formação acadêmica. Muita gente erra na hora de colocar a formação acadêmica. Porque ou não coloca nada, ah, sei lá, eu não fiz curso, não tenho nada pra falar, aí não coloca nada. Ou coloca coisa que não tem nada a ver com a vaga que ele está se candidatando. Vou dar um exemplo aqui que é meu mesmo, tá? Eu sou técnico de enfermagem. Adianta pra mim colocar no meu currículo que eu fiz curso de portaria? Não tem lógica. Simplesmente o recrutador vai olhar pra isso e falar, ah, e aí que você fez curso de porteiro? Eu tô precisando de um técnico de enfermagem. A mesma coisa vale pra uma faculdade. Adianta você falar que fez curso de relações internacionais se você está se candidatando pra uma vaga de TI? Então tem que ter coerência e saber unir o que a vaga está pedindo com as suas atribuições, com o que você estudou, certo? Ah, e não precisa nem falar que não vá mentir no currículo, né? Não vá colocar um curso que você não fez porque, pô, e aí? O cara vai mandar você falar inglês e como é que você vai desenrolar? Mas enfim, aqui embaixo vão estar os cursos complementares. O próprio nome tá dizendo, só complementares, são cursos menores, né? Que complementam aquela formação acadêmica que você tem, né? Obviamente, a mesma coisa, você não vai colocar coisa que não tem nada a ver, que não tem cabimento, né? Você fez um curso de humanas e aí você vai colocar uns cursinhos de exatas que você fez ali. Não tem muito sentido, você tem que agregar conhecimento naquilo que você já estudou, né? Assim como eu, por exemplo, de novo, né? Técnico de enfermagem. Ali é o curso principal. O curso complementar poderia ser curso de punção venosa, ou então um curso de instrumentação cirúrgica também, um cursinho de UTI. Isso sim são cursos complementares àquele curso maior que eu fiz, né? Então faz sentido. Percebam também que a estrutura desse currículo, ela é bem pequenininha, bem compacta, né? Tem ali três cursos complementares, três formações acadêmicas, um objetivo só. A gente já vai tratar aqui da experiência. Mas vocês podem perceber que tem pouca informação. Não é tipo três, quatro páginas de currículo. Não! Informação básica. E por que não é tão vantajoso colocar tanta informação? Porque o recrutador, aquele cara que tá lendo um montão de currículos num dia, ele não vai dar atenção pra um monte de informação desnecessária no seu currículo. Ele vai pegar um currículo gigantesco e ele vai entender que aquilo é cansativo de ler. Que você tá colocando coisa a mais que não tinha necessidade. Então ele não vai nem dar atenção. Ele já vai logo descartar aquele currículo. E o que pode acontecer também é que a empresa que está entrevistando, ela pode utilizar de um recurso chamado SEO. E o que é o SEO, né? Basicamente é uma leitura de palavras-chave no seu currículo, né? E pode ser que, pelo fato do seu currículo estar tão cheio de palavras que são desnecessárias, tão cheia de informação que não contribui nada pra aquele determinado assunto, pode simplesmente ser descartado ali pelo computador, entendeu? Então assim, é importante você também saber utilizar desses recursos pra poder tornar o seu currículo mais atrativo, até mesmo pra máquina, pro robô que tá lendo o seu currículo. Colocando só as palavras que são necessárias pra chamar a atenção desse robô. Porque é aquilo, como eu tô falando aqui o tempo todo, não adianta você vir com cursos que não tem nada a ver, que simplesmente a máquina, ou o entrevistador, ou o recrutador, vai entender que aquilo tá fora do contexto, tá fora do que está pedindo. Então vai automaticamente descartar. Então procure usar o mínimo possível de palavras, tentando deixar o seu texto ali o mais limpo possível, tá? O mais polido possível. Pra que a pessoa que estiver lendo, ou o robô que estiver lendo aquele currículo, saiba exatamente o que ele está procurando ali, e já bata o olho e já, opa, é isso que eu tô precisando. Pra você conseguir alterar essas informações que estão aqui, é muito fácil, tá? É só clicar em cima duas vezes e ir apagando. Aí você coloca o que você quiser colocar, o que faz sentido, né, colocar aqui no currículo. Assim que você terminar de escrever, é só clicar fora aqui do quadradinho, que já vai estar salvo tudo que você escreveu aí. Agora aqui, experiência. É a mesma coisa que eu tenho falado aqui desde o começo. Experiências que fazem sentido. Cursos que fazem sentido. E é isso. Se você é mais velho, com certeza você vai ter um monte de experiência pra colocar. Não precisa colocar todas, todos os bicos que você fez. É aquilo. Tenta sempre lembrar de unir as coisas que você já fez, as coisas que você sabe fazer, com o que a vaga está pedindo. Só isso. Agora, se você é mais novo, não tem experiência nenhuma, nesse caso é um pouquinho mais difícil. Nesse caso você vai ter que realmente fazer uma leitura de você mesmo, sabe? Entender no que você é bom, no que você pode agregar. E aí sim, você pode colocar lá. No lugar de experiência profissional, você pode colocar habilidades, entendeu? Você é bom com tecnologia, com videogame, com computador. Você é bom atender no telefone. Você consegue se comunicar com várias pessoas. Consegue falar abertamente, sem ter medo. Talvez você tenha lábia, consiga fazer uma pessoa comprar um produto que ela não quer comprar, que ela não precisa comprar. Tudo isso, pessoal, é coisa pra você colocar no currículo caso você não tenha nenhuma experiência. Claro, né? Você vai saber colocar essas informações de uma forma que vai ficar bonitinha, chamativa no currículo, entendeu? Não vai colocar que você tem lábia, né? Que você sabe desenrolar. Você vai achar uma forma melhor de colocar isso no seu currículo. Ou então, simplesmente, você é bom com história, é bom com matemática, é bom com português, entendeu? Tudo isso é interessante de se colocar. Muitas vezes você só não tem experiência profissional, na carteira. Mas você sabe fazer os negócios. Então, é saber trabalhar isso e colocar no seu currículo. Perceba como tudo nesse currículo aqui, ele é voltado pra área de logística. Pode ver. Desde a formação acadêmica, aos cursos complementares e as experiências. Olha só. Formação acadêmica. Bacharelado em logística. Cursos complementares. Comércio exterior. Experiência. Consultor de logística. Percebe? Não precisa ficar falando cada coisa que fez na empresa. Não. Só nisso aqui, você já sabe que a pessoa é bem capacitada, que ela tem experiência e que ela se preparou pra trabalhar. E claro, o objetivo dela. Atuar na área de logística administrativa. Então assim, é tudo voltado pra mesma área. A experiência, a formação, o objetivo, tudo focado numa coisa só. E isso dá um trabalho desgraçado. Pra você que tá procurando qualquer coisa, você vai ter que realmente moldar o seu currículo ali pra se enquadrar na vaga que você está se candidatando. Dá um trabalho. Mas vale a pena. E aí é isso, pessoal. Terminou de montar seu currículo? Vem aqui em cima em compartilhar. Vem aqui onde tem essa setinha apontando pra cima. Clica em compartilhar. E clica aqui embaixo em baixar. Ó, aqui vai tá o formato do arquivo, PDF, que é o padrão. É, aqui vai tá achatar PDF, salvar configurações de download. Não precisa clicar em nada disso. É só vir aqui embaixo, clicar em baixar. E aí tá fazendo o download. Ó, já fez. Clicando aqui, ó. Tá aberto. Aqui tudo que a gente escreveu, né? Na verdade eu não escrevi muita coisa, mas é isso aqui. Então, tá aqui, pessoal. Simples. Assim que você abrir essa página aqui do PDF, é só você clicar em imprimir, tá? Aqui em cima do lado direito. Aqui onde tem esse desenho de impressora. Ou você pode também fazer o download desse arquivo, tá? E colocar numa pasta bonitinho pra você não perder. Aí você coloca o nome aqui, ó. Currículo pro canal. Prontinho. Vamos aprender pelo celular. É basicamente o mesmo processo. Não muda muita coisa. Primeiro você vai clicar nesse ícone aqui, que é o primeiro. Vai lá e digita Canva. No meu caso aqui já apareceu, mas vou digitar só pra vocês verem. Clica nessa opção aqui, Canva.com. Se você já for registrado, beleza. Mas se você não for, você vai ter que fazer o registro. Lembrando que é totalmente grátis, tá? Como eu já sou registrado, vou vir aqui em cima, nesses três pauzinhos. Vou clicar aqui embaixo em entrar. Vou entrar com a conta do Google. Com o meu e-mail do Diário do Barroso. Assim que a página carregar, percebam que pra mim já apareceu aqui. Currículo. Poderia simplesmente clicar aqui. Mas, caso não apareça pra vocês, clica lá em cima naquela barrinha. Escreve a palavra Currículo. Clica em Pesquisar. Que já vai direto. Quero mostrar pra vocês esse exemplo aqui de currículo. A Juliana Silva. Esse currículo é um bom exemplo do que se deve evitar na hora de criar um currículo. Primeira coisa, foto. Como eu já falei, não é interessante pros entrevistadores ou pros recrutadores que você tenha foto no seu currículo. Mas, só pra você aprender como alterar essa foto, eu vou mudar, tá? Clica aqui embaixo, nessa cruzinha, no meio desse círculo. E vai abrir essa paginazinha aqui. Você vai em Uploads. Que é essa nuvenzinha com uma seta. Clica lá. E aí é o seguinte, você pode fazer uploads de novos arquivos, novas imagens, tá? É só clicar nesse botãozinho roxo aí. Mas, como eu já tenho a foto que eu preciso bem aqui, que eu já baixei, eu vou clicar nela. É só clicar. Percebam que ficou enorme, né? Mas, não tem problema. Do jeito que tá aqui, eu vou clicar nela e vou arrastar até a foto da moça. E vou soltar. Pronto. Você vê que já atualiza ali facilmente. Nessa ferramenta, você pode mudar tudo, tá? No seu currículo. Você pode deixar essa folha em branco, se você quiser. Tudo aqui é removível, tudo aqui você pode mexer. Exemplo, essa coluna aqui, nessa cor... Sei lá, cor de pele. Sei lá, que cor que é essa aqui. Ó, eu posso aumentar ela. Posso diminuir. Posso... Deixar ela só até a metade da folha. Deixar aqui no meio. Posso arrastar ela aqui pro meio da tela. Posso fazer qualquer coisa. Digamos que eu tenha parado aqui agora, meu Deus. O que é que eu faço pra resolver esse problema? Ficou esquisito. É só ir aqui em cima, tá, pessoal? Aqui em cima é uma setinha que desfaz tudo que você fez. Então, você vai clicando, ó. Vai clicando, 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 até voltar ao que era antes. Isso vale pra tudo aqui. Cada coisa que você fizer, você pode simplesmente clicar lá que vai desfazer. Aqui vem, eu vou desfazer a foto. Vou clicar lá. Viu? Ó, cada ato que eu fui fazendo, foi salvando. Até voltar ao que era antes. Pô, mas eu quero voltar a foto. É só clicar na outra setinha do lado. Pronto. Clica de novo. De novo. Pronto. Simples assim. As linhas que tem aqui, né? Essas linhas embaixo aqui pra dividir. Dá pra sair também. É só clicar nelas, ó. E aí você arrasta. Leva pra onde você quiser. Dá pra diminuir também. Dá pra apagar elas totalmente. Pra deixar sem as linhas. Ó, só clicar na lixeirinha. Ah, prefiro com as linhas. É só voltar lá na setinha. Lembra? Lá em cima. Clica uma vez. Duas vezes. Voltou pro lugar. Ainda não tá perfeito. Pronto. Agora tá perfeito. Tá como era antes. Agora, olha só, pessoal. Esse currículo, ele não é interessante. Dê uma pausa no vídeo e dá uma lida nesse objetivo. Tá muito genérico. Praticamente metade dos currículos ou, sei lá, mais da metade dos currículos vão estar com um objetivo parecido com esse. Totalmente à disposição da empresa, né? Pessoas que querem ali, é, fazer um bom trabalho em equipe, aprender com a profissão. Mano, tudo isso aí, todo mundo coloca. É interessante mesmo você ser o mais sucinto possível. Apaga tudo isso aqui, clica no quadradinho, clica nas letras, apaga tudo isso aqui. E no meu caso, eu vou colocar o quê? Eu poderia colocar técnico de enfermagem como objetivo. Pronto. Pode ser isso também. Porque é o que eu quero. É o que eu vou focar, certo? Então não precisa colocar que eu quero trabalhar bem aqui porque eu quero... Não. Não precisa colocar isso. Pronto, eu terminei meu texto. É só clicar fora da caixinha aqui, tá? Desse retângulo. Prontinho, tá salvo. Ah, mas ficou um espaço esquisito entre as linhas. Ficou muito sem nada. Beleza, traz a linha um pouquinho pra cima. Um pouquinho mais pro meio. Pronto, tá aqui. Seu objetivo é esse. Acabou. Não precisa de muita firula. Aqui, a formação. Colocou também muito texto. Não é interessante. Você pode só colocar o nome do curso, quando você começou, quando você terminou. Acabou. Tá ótimo. Na experiência, você pode ser um pouquinho mais sucinto também. Não precisa colocar tanta coisa, tá? Coloca ali rapidamente o seu cargo. Coloca ali rapidamente o seu cargo. Quando você entrou, quando você saiu. E tá ótimo. O que eu achei mais interessante desse currículo é o seguinte. As habilidades que estão aqui embaixo. Isso você pode colocar no seu currículo. Principalmente se você não tiver nenhuma experiência. No caso, ela foi genérica aqui, né? Boa comunicação, trabalho em equipe, proativa, resiliência. Vocês podem ser um pouquinho mais criativos quando forem fazer isso, tá bom? Agora, como editar o texto? É bem simples, tá? Vamos começar pelo nome. Clica no nome. Vai marcar um quadradinho, né? Em volta do nome. Clica de novo. É só você apagar. Coloca o seu nome, né? No caso, eu vou colocar o meu aqui. Jorge, Eduardo. Ah, ficou muito grande. Ficou esquisito. Posso simplesmente segurar no meio desse quadrado e puxar ele um pouquinho mais pra cima. Primeiro eu vou tirar a caixa de texto e agora é só clicar no meio do quadrado e arrastar ele pra onde eu quiser. Mais pra esquerda, mais pra direita, mais pra cima, mais pra baixo. Vou deixar no meio aqui. Tá ok? Ah, mas a cor não tá legal. Então, aqui embaixo, pessoal, vocês têm como alterar muita coisa aqui. Editar o texto, a fonte, o tamanho, a cor, o formato, tudo. Tá tudo aqui embaixo. Os efeitos, animar. Tem tudo isso aqui pra vocês trabalharem, mexerem, criarem, tá? Mas, digamos que vocês só queiram mudar ali a cor do texto. Clica lá de novo. É só vir aqui em cor. E aí você escolhe a cor que você quer. Eu vou botar preto. Ficou melhor, né? É só clicar no xzinho aqui. Pronto. Ah, mas a letra tá esquisita. Então, vamos mudar a fonte aqui embaixo. Vamos colocar, então, deixa eu ver. Essa aqui. Vou arrastar um pouquinho mais pra cá. Tá vendo? Já deu outra cara. Não estou dizendo que ficou melhor, mas deu outra cara. O que mais vocês podem mudar aqui? Esse administração também pode mudar, né? Caso você não tenha interesse nesse tipo de área. É só apagar. Prontinho. Clica fora do quadrado que apagou. O telefone. Clica dentro do quadradinho. Vai marcar tudo. Vai selecionar tudo. Não apaga tudo, não apaga tudo, tá? Só apaga o que você precisa apagar. No caso aqui, o número do telefone. Ó. Vou lá. Coloco o meu aqui. Qualquer número, tá? Pronto. Clica aqui embaixo pra mudar, pra colocar o meu e-mail. Deixa eu ver. Jorge. Ponto Silva. Arroba. Gmail. Ponto com. Clico fora da caixinha. Opa. Foi pra ir pro objetivo, mas não precisa. Pronto. Cliquei fora da caixinha. Pode ver aqui. Né? Ficou tudo salvo lá. O meu telefone, meu e-mail. A rua, a mesma coisa. Clica aqui, em cima do nome. Clica na parte que você quer apagar. No caso, eu vou apagar isso aqui. Vou botar outro nome aqui, de rua. Rua, sei lá, Barroso. Número 35. Pronto. Ah, sou brasileiro. Só vem aqui embaixo. E consertar essas coisas, tá? Clica do lado de fora, pra salvar. Já era. É muito fácil editar. Vão brincando com isso, pessoal. É grátis mesmo, então assim. Vão mexendo nas ferramentas aí. Aprendendo a deixar o currículo da melhor forma que vocês acharem aí. Dá pra mudar tudo, como eu falei. Mas, é como eu falei pra vocês. Esse tipo de currículo não é tão interessante pros recrutadores. Então, enfim, né? Não recomendo que usem esse currículo aqui. Então, eu acho que é isso, pessoal. Terminou o currículo? Como salvar? Tá? Vocês veem aqui em cima. Tá? Bem aqui onde tem esse... Essa setinha apontando pra cima. Clica nela. Clica em baixar. Aqui embaixo, tá? Já vai estar no formato ideal, que é o PDF. Clica em baixar de novo. Pronto. Tá baixando. Fazer o download. Ah, mas aonde é que tá meu currículo? É só baixar um pouquinho isso aqui. E tá aqui, ó. Download feito no Chrome. Currículo. Só clicar. E prontinho. Como é que faz pra enviar pra alguém? É só clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Enviar arquivo. Aí você seleciona se é no Gmail, se é pelo WhatsApp, se é por mensagem. Tá? Vamos dizer que seja pelo WhatsApp. Clica no WhatsApp. E aí, envia pra quem você quiser. Só isso. Vou voltar aqui, tá? Voltar mais um pouquinho. Eu recomendo que vocês usem esse modelo aqui. O primeiro. Por quê? Porque, primeiro, não tem foto. Segundo, é mais fácil de alterar as informações rapidamente. Porque não tem muita coisa pra mexer. Não tem coloração. Não tem nada, entendeu? E quando você for imprimir, sai muito mais barato também. Então, pra mudar as coisas aqui, é a mesma coisa do outro, tá? É só clicar em cima. Do que você quer mudar. Clica de novo. Opa. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora vai. Clica de novo. Vira. Tá vendo como esse é bem mais sucinto? Bem mais rápido. Lembrando que um currículo não precisa ser a história da sua vida. Entendeu? Não precisa ser um livro. Não precisa ter dez páginas. Uma só tá de ótimo tamanho. Você vai lá, muda o que você quiser facilmente, muda a sua idade. Veja a diferença desse currículo, como ele é muito mais limpo, muito mais fácil de se ler, de se identificar logo o que você precisa saber. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam que é interessante, que ajudou pra alguma coisa, deixa um like e se inscreve nesse canal também. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, coloquem nos comentários. Se eu souber responder, eu respondo, tá bom? Valeu e é nóis.